Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A gente lembra, né, que a gente acompanhou aqui durante uma semana esses trabalhos aqui na BR 153. Vamos lá mostrar pro telespectador onde é que a gente tá. Sentido Goiânia, Aparecida, nós estamos exatamente em Aparecida aqui na Baixada do Country Club. Sentido Hidrolândia. A gente acompanhou durante uma semana os trabalhos, né, porque houve uma erosão no dia 5 deste mês, no mês, na segunda semana de dezembro, essa erosão acabou levando parte da cabeceira da pista embora e aí a empresa quebra o porquê. É uma erosão agora, dessa vez, Valores, no meio das duas pistas. A gente acompanhou na outra vez que era a erosão na cabeceira da pista. Essa aqui é uma erosão diferente, é uma erosão nova. A empresa que administra a BR 153 informou pra gente que, na verdade, houve uma acomodação com as chuvas de ontem, né, choveu bastante aqui na região ontem. Houve uma acomodação do material que eles colocaram na primeira erosão. Mas o que a gente pode perceber é que isso aqui, essa, é uma nova erosão. A gente, inclusive, aqui, o que o engenheiro da obra me informou, né, da primeira obra, que agora também tá sendo engenheiro, dessa segunda obra aqui na BR 153. Que eles estão com a suspeita de que a galeria fluvial aqui, ela está com algum problema, ela está com algum defeito. Então, vai chegar um caminhão daqui a pouco que vai fazer uma espécie de mapeamento pra saber como é que tá essa galeria, pra que a pista sofra esse tipo de erosão. Ou seja, a segunda erosão desse tipo aqui por conta das chuvas. Nós estamos em pleno período chuvoso, né, Aloares? Então, isso aqui tem que ter um cuidado redobrado, porque isso aqui pode acontecer com mais frequência. Esse engenheiro, inclusive, me contou que pode estender pra outra pista. Olha só, vou sair aqui da frente do Samuel pra vocês verem, que as rachaduras estão tomando conta. Já está na divisa com a outra pista, que está liberada pro fluxo normal aqui de caminhões, de carros e de todo o trânsito. Uma pista está liberada, mas há a preocupação e há a probabilidade de que a erosão fique ainda maior e atinja a outra pista. O que vai acontecer? Bloqueio total no sentido Goiânia, parecida a parecida Hidrolândia. Neste momento aqui, então, tá só o fluxo dos carros, tá apenas em uma pista. A gente demorou cerca de 10, 15 minutos pra passar aqui por essa interdição, né, se afunilamento acontece ali já na Avenida São Paulo. Assim que a gente sai da Avenida São Paulo e entra na BR-153, a gente já consegue ver o afunilamento de três pistas para apenas uma, para apenas essa aqui está liberada. Então, o motorista que está passando por aqui precisa ter um pouco mais de paciência ou pegar as rotas alternativas. São as mesmas rotas alternativas da primeira obra, né, entrar na Vila Maria, sair no Jardim Paraíso ou entrar na Vila Maria, pra quem quer o Anel Viário, e seguir direto pro Anel Viário. Olha, Lóris, aqui não tem previsão de quando essas obras vão começar, porque, como eu disse, esse engenheiro afirmou que vai primeiro fazer esse mapeamento de como está essa galeria, pra saber se está havendo algum vazamento, pra saber o porquê que essas erosões estão acontecendo, uma vez que essa aqui é a segunda erosão e, dessa vez, no meio das duas pistas. Lembrando que, da outra vez, lá no dia 5 de dezembro, a erosão foi na cabeceira. Vou tentar mostrar um pouquinho aqui, Samuel, ver se a gente consegue dar um giro aqui, pra gente mostrar como é que foram as obras. Foram exatamente aqui, ó, neste ponto aqui, a primeira erosão. E a gente lembra que as máquinas, né, acomodou todas essas pedras aqui pra tampar o buraco. Então, a primeira erosão foi na cabeceira da pista, os trabalhos duraram aí cerca de 5 dias, eles conseguiram liberar, mas agora, depois de 10 dias, aconteceu novamente essa erosão e agora eles precisam fazer um mapeamento pra saber o que, de fato, está acontecendo, se houve, de fato, essa acomodação do material que eles utilizaram na primeira obra ou se está havendo uma espécie de infiltração e está provocando essas erosões aqui na BR-153. Lembrando que aqui há uma BR-153 que liga Goiânia às cidades turísticas, Itumbiara, Caldas Novas, pra quem agora vai aproveitar essas festas de final de ano e também outros estados, né, São Paulo, Minas Gerais, ou seja, o fluxo aqui é bastante intenso, Aluares. Ô, Camilo, então, a suspeita dos engenheiros é que, porque me parece que aí são manilhas, né, até aquelas galerias feitas com manilhas, isso pode ter cedido, é isso? Ou foi a terra que jogaram da outra vez que pode ter cedido? Então, o que eles acreditam é o seguinte, de que há realmente esse problema na galeria. Eles vão fazer esse mapeamento pra saber como é que estão essas manilhas. Se uma manilha quebrou, se a chuva do último final de semana interrompeu o fluxo da água normal dentro dessas manilhas, pra saber o que aconteceu, se tem algo interrompendo aí, né, impedindo o fluxo normal do córrego Santo Antônio pra passar aqui por debaixo. E também há suspeita de que realmente houve essa acomodação do material, que é uma coisa normal, mas que não é prevista, né? Então, é isso que eles estão querendo saber, o que realmente aconteceu pra que eles possam atuar efetivamente no problema e evitar novas erosões, né, porque a gente tá vendo que essa aqui é uma segunda erosão e é uma erosão no meio das duas pistas, não é na cabeceira como foi da outra vez, né? A gente consegue ver aqui, ó, terra, né, argila, porque era o aterramento feito de argila. Aqui eles fizeram a outra obra, o aterramento com pedras. Então, a gente consegue perceber que é diferente, que é da obra passada, né, o aterramento feito com argila. Então, eles acreditam que houve, de fato, esse rebaixamento, né, por conta dessas intervenções que aconteceram no início do mês e também que pode haver aí esse problema com essas manilhas, com essa galeria que existe aqui debaixo, que passa, né, onde passa o córrego Santo Antônio. Agora a gente tem que esperar aí uma espécie de material que eles estão trazendo, um caminhão, pra fazer um mapeamento, é uma espécie de sonda, pra saber se essas manilhas estão obstruídas, se estão obstruídas, tem que desobstruir, pra saber se há alguma falha, pra identificar e corrigir, de fato, essa falha, pra que não aconteça isso aqui e pra que a erosão não abra ainda mais, né, porque a erosão, ó, ela vai seguindo. Se ela atingir o outro lado, Aloares, é bloqueio total da pista, da BR-153, ligando Goiânia, aparecida, aparecida a Hidrolândia. Ô, Camila, vendo esses caminhões, os carros de passeio até que nem tanto, mas vendo esses caminhões pesados, passando aí a menos de meio metro dessa rachadura, dessa erosão, ou seja, o risco de um caminhão ser engolido aí é muito grande, né? Exatamente, inclusive, tem alguns caminhoneiros que passam por aqui, buzinam e gritam, isso é um absurdo, porque a gente tá correndo risco aqui. O engenheiro disse que tá estudando ali, junto com a empresa que administra a rodovia, de já fazer o bloqueio total, mas isso não é confirmado. Eles querem esperar esse caminhão com esse equipamento de mapeamento pra justamente saber se corre o risco dessa erosão aumentar ainda mais ou se dá pros carros e caminhões continuarem passando por ali. Mas o fato é que os caminhoneiros, quando passam por aqui, já vi vários, já ouvi vários gritando, achando um absurdo, porque eles realmente estão com medo dessa cratera, se abrir ainda mais, imagina só o perigo, o acidente que pode provocar essa cratera abrindo de uma vez, né, Oloares, com tantos caminhões pesados passando por aqui. Camila, a gente olhando assim, não tá chovendo agora, a água do córrego Santo Antônio, ela é bem pouquinha, mas quando chove, inclusive passa por cima dessa galeria onde você está, né? Exatamente, inclusive da outra vez que a erosão aconteceu aqui na cabeceira, onde essas pedras estão aqui, onde eu tô entrando aqui, o córrego subiu, aqui não aguentou, né, a estrutura que era aqui, aterramento de argila não aguentou e aí o terreno cedeu. Dessa vez o córrego não subiu, mas as fortes chuvas, né, e aqui a água de todos os bairros aqui vizinhos descem pra cá, acabou provocando aí o que eles falam, né, segundo essa empresa que administra a rodovia, acabou provocando essa outra erosão. Então, dessa vez, não houve o aumento do nível do córrego Santo Antônio, mas as fortes chuvas e a enxurrada que vem descendo, aqui é uma baixada, é a baixada do Country Club, acaba provocando esse tipo de situação. Por isso, né, que a medida, ela tem que ser mais efetiva, né, Oloares, ela tem que ser permanente, não temporária, pra daqui 10, 15 dias a gente ver uma erosão em outro ponto, né, e é justamente isso que os motoristas reclamam, né, tem que ser uma medida não pra sempre, mas pelo menos a longo prazo, né, a gente até falou da outra vez que é estudada a possibilidade da construção de uma ponte aqui pra que esse rio possa seguir com mais facilidade aqui por debaixo da BR-153. Mas enquanto isso não é uma proposta, né, não é levado adiante, é necessário ter uma medida aí mais efetiva pra resguardar a segurança de tanto motorista que passa por aqui. É, a saída nesse local é uma ponte, né, porque só as manilhas não comportam mais o volume de água que desce no córrego Santo Antônio. Obrigado, Camila.